De Olho na Produtividade, o oferecimento UCBVETE Saúde Animal. Olá, o De Olho na Produtividade não para. Estamos aqui hoje na Fazenda Coqueiro, na região de Jaboticabau, para falarmos sobre acidose ruminal, um distúrbio digestivo que gera sérios prejuízos nos confinamentos. E atenção! Para entendermos em detalhes sobre a acidose ruminal, abordaremos este assunto em dois episódios. Por isso, já estou te convidando para acompanhar o nosso próximo programa. Fique de olho! E o programa de hoje tem o oferecimento do antitóxico injetável UCB, indicado para proteger o fígado e melhorar a metabolização dos nutrientes, além de oferecer energia para o maior desempenho dos bovinos confinados. A acidose ruminal é um distúrbio digestivo que ocorre principalmente em bovinos confinados, devido ao acúmulo excessivo de ácidos no rumen, um órgão importante e pertencente ao aparelho digestório desses animais. Você sabia que a acidose ruminal é considerada o segundo maior transtorno em confinamentos de bovinos? É isso mesmo! Ficando atrás apenas das doenças respiratórias. E antes de entrarmos definitivamente no assunto acidose ruminal, é muito importante destacarmos que um dos fatores determinantes entre o sucesso e o prejuízo nos confinamentos se dá através de um ótimo manejo nutricional. Ter uma boa gestão e excelente leitura de coxo garante o desempenho produtivo dos bovinos confinados e além de permitir uma melhor conversão do alimento ingerido em carne. Para entendermos como ocorre a acidose ruminal, é preciso sabermos que no rumen dos bovinos vivem em equilíbrio algumas bactérias e micro-organismos benéficos conhecidos por flora ruminal. E essa flora ruminal tem a função de degradar os alimentos ingeridos pelos bovinos e convertê-los em proteínas e outros nutrientes que garantirão a mantença e o melhor desempenho desses animais no ganho de peso. E é preciso ficar de olho, pois existem erros de manejo alimentar que prejudicam o equilíbrio entre a flora ruminal e os bovinos, prejudicando o processo de digestão desses nutrientes e alimentos, culminando em sérios agravos no rumen dos animais. Mas então como ocorre a acidose ruminal? Ela ocorre a partir do fornecimento de alta quantidade de alimentos concentrados, tais como farelos, rações, grãos, em comparação com alimentos volumosos, podemos citar silagem, feno, entre outros. Essa alta quantidade de alimentos concentrados, uma vez no rumen, vai fazer com que as bactérias ou a flora ruminal se multiplique e produza de maneira exacerbada ácidos que corroem o rumen, causando danos à saúde dos bovinos. Devemos levar em consideração que essa produção exacerbada de ácidos no rumen levará a sérios agravos. Entre eles, destaco a irritação da mucosa ruminal, que promoverá infecções generalizadas, e também falhas na conversão dos alimentos em proteínas e nutrientes, prejudicando principalmente o ganho de peso dos bovinos. Mas como reconhecer a presença da acidose ruminal nos bovinos? Quais são as formas de apresentação dessa doença? Quais são os manejos preventivos e tratamento para esse distúrbio? Para isso, convido você a assistir o nosso próximo programa e obter essas informações em detalhes. Te espero lá! E o De Olho na Produtividade vai ficando por aqui. Se inscreva em nosso canal do YouTube, o CBVET Saúde Animal, e siga nossas mídias sociais. Toda semana, um conteúdo diferente estará à sua disposição. Até a próxima! De Olho na Produtividade Um oferecimento o CBVET Saúde Animal